Quem deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho antes do vídeo conversar rapidão Vai conseguir uma caixa secreta muito legal antes de entrar no PKXD da próxima vez Então vai rápido galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho antes de eu abrir essa caixa secreta E vamos ver o que vai vir dentro dela, vai rápido, vai, veio 600 moedas, que legal E será que vai vir gema? Duas gemas, que top, nossa eu tô com muita sorte hoje, muito legal Ai galera, mais um dia aqui em casa, muito legal, eu acho que eu já vou colocar a minha roupa da Escolinha dos Espiões E partir para mais uma missão, muito legal, o que vocês acham? Eu preciso ir pra missão hoje? Eu acho que eu vou pra missão agora, vou convocar todo mundo pra ir agora, hein Só que eu não sei, quem pode ir comigo pra essa missão? Eu não faço a mínima ideia Noylan? Hã? Fidelis? E aí Noylan, tranquilo? Fidelis? O que você tá fazendo aqui? Que legal, você apareceu, eu já tava falando pra todo mundo aqui agora que eu ia te chamar pra uma missão muito secreta do clubinho do Noylan Você ia fazer uma missão muito secreta do clubinho do Noylan? Sim, sim, porque a gente tá fazendo várias expedições bem legais agora com a galera da Escolinha dos Espiões Pra poder investigar os mistérios da atualização de Páscoa Ah, mas que mistério de atualização de Páscoa? Eu já descobri quase tudo Ah, Fidelis, é porque você sabe que o PKCD deu os spoilers, mas a gente ainda não sabe coisas como, por exemplo, como que vai ficar o celular, se vai ter ovinho de Páscoa, se vai ter coelhinho, tipo, que vai sair pulando pelo mundo E imagina, ia ser legal É, ô Noylan, eu acho que você tá um pouco atrasado, hein Como assim? Ué, aqui ó, ó meu aplicativo, ó aqui ó, aqui ó, os pets de Páscoa, já tem coelhinho já Pera, eu não consigo ver esse celular Você já tem um pet coelhinho? Como assim? Não, ainda não tem um pet coelhinho porque eu ia pegar agora, mas eu já... Ué, você não tá na atualização de Páscoa? Pera, você já tá na atualização? É, é lógico que eu tô Mas a atualização não lançou? Lançou sim, mano, nossa, velho, você tá por fora, mano Pera, você tá me dizendo que a atualização do PKCD da Páscoa já chegou? Já, já chegou, mano, eu tô indo até no pet shop porque eu ia pegar um pet pod pra ganhar um coelhinho Que estranho, é você que vai ter pet coelho mesmo e eu quero muito, só que pra mim que só ia liberar depois Porque eu coloquei no meu celular pra chegar uma notificação toda vez que lançar a atualização Ah, entendi, mano Ó, ó, vem comigo porque tem até um minigame já aqui, ó, disponível Eu acho que você tá... Minigame disponível? Não, não é possível, Fidelis Como assim? O que que tá acontecendo? Vem aqui, ó Nossa, tá vendo tudo de Páscoa aqui, ó? Vários ovinhos pela cidade inteira Fidelis, eu acho que você tá ficando maluco porque eu não tô vendo nada, hein? Eu acho que você tá vendo a galera da cuca Pelo amor de Deus, ó, tem até um minigame aqui, ó, você clica no carinha, ó, aí você ganha uma coleira e pode pegar os... Olha, tem um monte de coelhinho, tem que pegar os coelhinhos Não, não vai não, Fidelis, não Pera, você tá... Pera, eu não tô conseguindo ver nada, deixa eu clicar Eu tô pegando os coelhinhos aqui, ó Cadê? Eu não tô vendo? Não tem nada aqui pra mim Eu tô pegando já vários coelhinhos aqui, Noylan, mano Eu não tô vendo nenhum coelhinho, nem nenhum robô pra poder fazer minigame novo e nem nada disso Ah, então você vai ter que atualizar o seu jogo Então vamos lá que eu vou pegar o meu pet de coelho, bora Não, pera, mas... Mas por que... Se você tá na atualização, como a gente tá conseguindo jogar? Porque só dá pra jogar junto quem tá junto com o jogo atualizado Então, por isso que eu pensei que você tava com o jogo atualizado, achei até estranho, mano Você me seguiu no meu mundo e eu tava com o jogo atualizado aqui? É, por isso que eu achei estranho que você tá assim... Ai, mas eu tô triste, porque o meu jogo não atualizou Que estranho, Noylan, o que será que deu no seu jogo? Mas pera, o que você fez pra atualizar o jogo, hein? Eu simplesmente cliquei em jogar, apareceu atualizando e eu fui jogar Ai, que top! Pera, mas isso foi no seu celular Mas você tá jogando na versão de celular ou de computador? Não, tô jogando na versão de computador Pera, eu também, por que que não deu certo? É, não sei não, mano Ai, eu só sei que eu tô me divertindo muito Eu acho que eu vou falar com a de mim, porque talvez a atualização chegou só pra você É, pode ser, pode ser que sim, mano Você viu mais alguém na atualização? Aqui, ó, ele já tá com um pet de coelho nível 2, nível 3, na verdade Que coelho? Não, isso aqui é um gato, fidelinho Dá pra ver aqui, ó, o pet do Joel é um gato Hum, mano, eu acho que seu PKXD tá bugado, Noylan Tá bugado não, eu acho que o seu que tá bugado Hum Não, eu tô vendo aqui, ó, ele é um coelhão Nossa, que coelho legal Ai, não acredito Eu vou falar pra ele aqui, ó Muito legal o seu pet, quer ver, ó Não, 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 não é legal, não Não gostei, porque eu não tenho esse pet Eu não tenho pet coelho É, então eu vou fazer o seguinte Não, então eu vou pegar um pet de coelho pra você ver Tá, tá Você já comprou? Você já abriu o pet pod do coelho? Não abri ainda, mas a gente pode pegar um agora e abrir Que eu tô com bastante gema Vamos lá ver, vamos lá ver então Vem, 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 eu quero ver Bora, bora, bora Pera, então você podia me mostrar como que tá o mundo do PKXD pelo menos Já que eu não consigo ver Ó, aqui, ó Tá o robôzão Ele tem umas orelhas muito legais É gigante O robôzão tem orelha Que legal Igual coelhinho E ele tem o nariz de coelho e é riscado igual o de coelho Que legal O robôzão Pra mim ele tá normal ainda Eu não consigo ver Ah, mas pra mim tá bem legal E tem vários ovos de páscoa aqui Dá pra você subir em cima, ó Pera, ovos de páscoa aqui? É, tem vários ovos de páscoa Mas aqui eu só tô vendo grama Ai, meu Deus Será que se eu comprar um pet e eu chocar E você vai conseguir ver? Será? Isso, eu acho que é uma boa ideia Vamos ver, vai Provavelmente tem como ver Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver Bora correndo Ó, pronto Pera, como é que tá aqui dentro do pet shop? Me fala Tá legal, tá bonito Qual são as cores? Eu quero saber tudo Me conta, me conta, me conta Pra mim aqui o pet shop tá tudo igual Tá tudo igualzinho Tá tudo igualzinho? Ah, tudo bem Então pelo menos aqui dentro a gente fica jogando igual, né? É, pelo menos fica jogando igual todo mundo Mas bora lá pra minha casa, mano Porque agora eu já comprei o pet pod Eu vou abrir meu Ou você quer que eu abra aqui? Já pode abrir aqui Abre logo aqui Eu quero ver tudo Eu quero ver tudo Tá, então beleza Eu vou abrir, hein É um, dois, três E eu já Abre Abre E ganhei um coelhinho muito bonito O que é isso? Isso não é um coelho, não Isso é o pet porco espinho Não, é um coelho Não, você tá tentando me enganar Eu conheço muito bem o pet coelhinho Não vai ser assim, Fidelis Eu já mostrei no canal como é que ele é Ele vai ser branquinho E tem as orelhinhas E tem pelinho E tem uma engraçada É Então, acho que você não sabe a diferença De um coelho com um porco espinho, mano É sério, Fidelis Eu tô olhando Tá escrito porco espinho Em cima da cabeça dele Não tem como ser outro pet Mas pra mim tá escrito coelho Coelho? Ai, meu jogo tá bugado mesmo Eu vou ter que falar com a de mim Ai, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço, Fidelis? Meu jogo eu nunca mais consegui jogar PKXD pra sempre Sabe o que eu vou falar pra você? O quê? Que é trollagem É o quê? Eu não tô em atualização Coisa nenhuma, mano É um porco espinho E o que que você tá Aquilo que você falou do minigame E do pet coelho aqui agora Você falou que te ouviu de passo Que tudo que era lugar Ah, é porque eu vi os spoilers, né, mano Ah, você tava blefando Então eu caí direitinho Você caiu direitinho, mano Nossa, meu Deus Olha, vai ter volta em você Nossa Mas é porque você falou tão real Que você falou que tava tão feliz E eu também tô tão empolgado Pra essa atualização Que eu acreditei Então é isso Eu peço desculpa Mas é isso, Nuala Vai pedir desculpa não Mas beleza Eu te desculpo Mas já saiba que vai ter Uma volta Essa trollagem E vai vir a altura, hein Se prepara Que eu tô só prometendo Já tem muito tempo Essa trollagem Mas vai ter, hein Vai ter Galera Não esquece de comentar Bastante a atualização Uma trollagem Que eu vou fazer com o Fidelis Porque ele só sabe me trollar E agora eu vou dar o troco Fechou? Então eu vou ficar aqui perto Fidelis Vem aqui perto da porta comigo Que eu vou tirar uma foto aqui Tá? Pra gente finalizar esse vídeo aqui Beleza, ó Não esquece, galera De clicar no botãozinho Seja membro aí Se você gostou do vídeo Pra acompanhar a gente Nessa aventura maluca Pelo jeito a atualização Não saiu agora Porque o Fidelis trollou a gente Mas é que tá tão pertinho Que eu achei que tinha saído Logo agora Mas é isso, gente, ó A atualização sai ainda Essa semana no PKXD Dependendo do dia que você estiver vendo Mas provavelmente Quando você ver o vídeo Já tem até saído Então fica ligadinho Aqui no meu canal E também no canal novo No Island Games Porque lá podem sair Vários vídeos legais Da atualização E eu sempre vou postar Tudo pra vocês Onde tá a caixa secreta O que faz Como é que joga o minigame Onde tá tudo Bem legal, fechou? E também se inscreva No canal do Fidelis Que ele também vai postar Vários vídeos lá Da atualização Comigo e com todo mundo Fechou, galerinha? Enfim Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou e dá tchau, Fidelis Tchau, pessoal Tchau, pessoal